Olá Mundi! Seja todos muito bem-vindos ao nosso canal! Eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora para o vídeo! Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Domingão aí e a gente aqui trabalhando muito, né? Levando para você o melhor do entretenimento, o melhor da notícia e, claro, todos os babados sobre a Academia de Drags 3. Vocês acompanharam na quarta-feira aí, né? Uma entrevista muito especial com ela, Ianka Evans! Gente, que infelizmente saiu aí do Academia de Drags, juntamente com a Sami, né? Até o cachorro do vizinho está aqui revoltado com isso, porque as duas ficaram aí por fora desse reality show, né? Mas elas foram as primeiras a serem eliminadas, mas muita coisa tem por vir aí nessa temporada que está babado. E hoje nós vamos bater um papo muito especial com ela, que também foi para a Berlinda, que foi para a recuperação, mas se saiu muito bem e garantiu aí a sua permanência dentro do programa. Está curioso para saber quem é? Mas antes, olha só o VT de hoje. Olá, eu sou a Silky, eu tenho 26 anos, sou streamer, gamer, engenheiro e drag queen. Pior que eu não sei o que falar. Deu um brilho. Oi, gente, eu sou a Silky, eu tenho 26 anos, sou drag queen a... Eu errei minha na idade. A minha proximidade com a Eslováquia é óbvia. Vai me cumprimentar não? Dormiu comigo? Porque a gente é amiga faz muito tempo, e a gente entrou na seletiva juntos, a gente passou juntas, e quando a gente viu a Kira, que era a nossa amiga também, a gente falou, não, a gente vai ter que se unir, vai ter que se ajudar, porque a gente sabe o quanto as três são muito competentes. Aí eu resolvi fazer uma palhaçada mesmo. Peguei um guarda-chuva e comecei a dançar garota na chuva como se nada estivesse acontecendo. Eu entreguei entretenimento, me diverti e era isso. Eu acho que é importante também, num show, numa noite onde tem várias drags se apresentando, alguma que faça algo de humor. Essa coisa da praia, você fazer uma cena de praia com essa roupa de frio, e falando eu fiquei meio agoniado com isso, confesso. Mas eu gostei da brincadeira, parabéns. Olá, galerinha do canal, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo. Eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, pigarro, nas minhas redes sociais, para saber qual tema vocês gostariam que eu ensinasse. Iremos precisar aí de uma linda, de um lindo gloss, eu não vou mostrar a marca, porque eu não estou sendo patrocinada no momento, então a gente vai seguir dessa forma. A vida nada mais é que uma coisa feita de ciclos, ciclos que se iniciam, que se encerram, e recentemente eu comecei a fazer lives, jogando, porque era algo que eu gostava muito, e como eu estava longe dos palcos, eu queria trazer a drag junto. Gente, a prova da blogueira, eu estava muito confiante. Eu falei, eu vou me divertir, eu faço isso na câmera o tempo todo, vai ser muito legal, eu vou arrasar, nossa, gente, blogueira, ser blogueira é fácil. Comecei um ciclo novo, que é ser streamer e drag. Que eu sempre gostei de jogar e tal, e eu resolvi juntar os dois, e é basicamente isso. A gente vai fazer um triângulo aqui embaixo, e outro do outro lado. E a gente vai desenhar um lindo tomate, tomate não, um narizinho que parece um tomate, no meio. Porque, gente, os ciclos, nada mais é que grandes círculos, porque na vida, a vida, ciclos, círculos, é um grande picadeiro, e aí a palhaça, além de ser eu, também somos nozes. Calma aí, que eu tô enrolando meu tomate. E é isso, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, dê joinha, quem não gostou, aceito críticas, mas não fico calada. Beijo, gente. A drag que vai acompanhar a Samy na recuperação, ai, só um minutinho, gente, deixa eu fazer um pouquinho, é você. Silk. Tá bom? Você está na recuperação? Meu, o Fefito, ele deu dicas tão consistentes, e o fato dele já conhecer meu trabalho e tal, ele me levantou tão lá pra cima, que eu não esperava que eu ia cair tão alto. Foi muito, muito humilhante, muito humilhante. Eu tava com a energia lá em cima, e fui direto pro fundo do poço. E como disse o Vete Montilla, que Suki, Fiuk, não, é Silk mesmo. E ela saiu da Berlinda, saiu da recuperação, dessa disputa, e vai continuar aí, por mais episódios de Academia de Drags 3. Então, seja muito bem-vindas ao Mundo G, Silk. Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus saiu dessa Berlinda, que Suco Solange, pelo menos meu nome, uma hora sai. Isso eu tenho fé. Ô, Silk, falando de nome, já bora comentar sobre a ideia do seu nome. Eu sei que foi uma criação meio diferente, né? Inusitada, picante, mas pra quem não conhece a Silk, e não sabe de onde veio o nome dela, bora falar sobre isso. Tá. Beleza. Então, Silk, nada mais é que o Pokémon Foca, que vem antes da Jilgong, da primeira geração de Pokémons, e KY é o lubrificante, que eu creio que a maioria das pessoas conheçam. E eu juntei os dois, de uma forma que ficasse a pronúncia de C2 em inglês. Então, tipo, foi basicamente essa a dinâmica do nome. Gente, então vocês já sabem aí, ultimamente, qualquer coisa que está à sua frente, na sua mão pode virar aí o nome de drag, hein? Seja inteligente, faça como a Silk, que juntou um desenho e o gelzinho que estava usando pra hoje fazer esse nome forte de Silk aí, hein? Que é curtinho, mas bastante impactante. Obrigado, foi bem bacana a ideia. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora vai pensar nessa questão do nome, de aproveitar aí objetos, momentos, pra poder criar um nome bacana, igual o da Silk. Bom, Silk, a gente falou sobre essa questão do nome drag, né? Porque eu acho bem importante, porque toda pessoa que se descobre uma drag queen, uma artista de sucesso, que descobre que essa é a vocação, ela tem a questão do nome. Muitas das drags têm aí o nome, porque tem uma mãe, né? Que não foi o caso da Silk, né? Como a gente pôde ver aí. Mas outras drags têm uma mãe que acaba dando o nome drag pra ela. Mas como foi essa questão de descobrir drag queen, de entrar dentro do universo drag? Então, tem um grupo de engenharia, que eu fazia parte quando eu estava estudando engenharia, que se chama Engenharia Integrada, que é um grupo de engenheiros LGBTs. E eles fizeram uma festa de aniversário pro grupo. E em uma das festas, eles fizeram o tema drag race, ia ter tipo uma mini competição. E eu me inscrevi pra participar. Não conhecia absolutamente quase nada de drag. Sabia tipo o básico do básico do básico. Aí eu falei, ah, vou me inscrever, vou me divertir. Aí eu comecei a assistir drag race e basicamente me apaixonei por drag. Aí eu entrei nessa competição, participei, cheguei na final, acabei perdendo, porque minha peruca caiu. Mas daí em diante, eu continuei me montando e cada dia mais fascinado e trabalhando com drag. Mas a questão da peruca ter caído foi um ponto negativo? Porque às vezes tem concursos que a peruca cai, mas a pessoa não é tão desqualificada por causa da peruca. Eu acho que o ponto negativo foi eu não saber lidar com a queda da peruca. Como que pra mim a primeira vez em drag... É isso aí. Como que pra mim a primeira vez em drag eu não sabia como lidar. Tipo, a minha peruca caiu, pra mim acabou a fantasia ali. Enquanto teve outras pessoas que estavam lá brincando na competição que a peruca já caiu outras vezes. Elas pegaram e dançaram com a peruca na mão, sabe? Abriu um espacate, pegou a peruca ali na sensualidade, colocou na cabeça e continuou. Ou tem umas que quando a peruca... Quando a peruca cai, elas nem pegam de volta, né? Já aconteceu isso. A drag tá ali fazendo show, a peruca caiu. E fica, meu filho, sem peruca mesmo, mas o show continua, não pode parar. E é isso que é o mais divertido, mais bacana da arte drag. E é isso. Da improvisação que os artistas têm em palco pra não deixar a coisa toda cair naquele momento. E aí, infelizmente, com a Silk, por mais que seja uma brincadeira, foi eliminada. Foi, mas era a minha primeira vez. Se eu tivesse a mente de agora, provavelmente ia fazer uma graça com a peruca caindo. Porém, agora, naquele dia, eu não tinha essa experiência, não tinha essa visão de que o show tem continuado, por mais imprevisto que aconteçam, sabe? É isso, gente. Olha, aprenda com a Silk. Anota bem as dicas dela de hoje aí pra você ser uma drag de sucesso, pra você se dar bem no universo drag, porque ser drag não é fácil. Tá ok? Bom, então descobrimos sobre a questão do nome, como surgiu o nome Silk, descobrimos sobre a primeira vez que se montou e como iniciou a arte drag, mas agora aquele assunto mais polêmico a qual aí muitas pessoas passam na sua vida, né? Já é difícil você assumir que é gay, lésbica ou trans, né? Agora, imagina você virar pra sua família e falar assim mãe, pai, eu sou gay, a gente já sabe, tal. Mas eu, 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 me monto, eu sou uma drag queen, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver da arte drag. Como é que foi pra você isso? Porque já é difícil, né? A família descobrir que é gay, né? Tem muitas famílias que não aceitam, são mega preconceituosas, mas quando a pessoa se assume gay e se assume um artista drag queen, como foi pra Silk? Foi basicamente como eu me assumi novamente, sabe? É porque até meus pais entenderem que é uma arte, que é uma expressão artística, que é um trabalho que eu não tô fazendo isso de brincadeira, não é uma bobagem, sabe? É, demorou um pouquinho e até eles entenderem isso foi um pouquinho complicado, ainda mais pela parte da minha mãe, que minha mãe é um pouquinho mais retraída em relação a tudo isso. Já meu pai, ele me apoia em absolutamente tudo e ele me acompanha até assistindo Drag Race, tipo, ele tá empolgadíssimo pra temporada nova. Geralmente, o lado paterno, né, é o mais durão, né? Não quero, quero meu filho, não, quero... Um pouquinho ao contrário. Sério? Nossa! No meu caso, no meu caso da minha aceitação gay, né, o meu pai já era mais rigoroso, tinha que jogar futebol, essas coisas, onde a minha mãe já foi mais tranquila, né? Mas, engraçado, muito bacana ouvir isso, saber que o pai, né, não teve problema nenhum em aceitar a Silk e até assistir Rupola junto. Meu Deus! Inclusive, eu tenho uma coisa que eu lembro bastante na primeira vez que eu coloquei um brinco que meu pai falou que tava lindo e minha mãe simplesmente falou tira isso imediatamente porque você não é gay, sei lá o que, sei lá o que, sério, foi o caos por causa de um brinco meu pai dando joinha falando tá lindo e minha mãe fazendo o caos foi muito engraçado, não foi engraçado, foi engraçado agora, né, que eu paro pra pensar, mas na época foi bem complicado. Por causa de um brinco o caos no caso. Sim, sim, é, mas ainda bem que graças a Deus você teve essa aceitação, né, do seu pai, hoje a aceitação da sua mãe, da sua família e estão vendo aí que a sua arte drag é uma arte de muita responsabilidade porque, gente, ter drag queen não é fácil, tá, né, é uma arte que envolve muitas coisas se assumir pela segunda vez, né, porque a pessoa já se assume pela primeira vez quer se assumir gay e quando a pessoa vira uma drag queen trabalha com isso é se assumir pela segunda vez e existe muito preconceito com pessoas que são drag queens, né, a gente que, eu que tô do lado de fora, eu vejo, agora imagina quem é drag queen é pior ainda sobre essa questão do preconceito, né, é realmente complicado. Às vezes tem, tem pessoas que, tem drags que relatam muito que não conseguem namorar, porque às vezes tem gays aí que são mega preconceituosos porque a pessoa se monta, porque a pessoa trabalha com isso, né, trabalha na noite e relatam muito isso, né, que precisam, às vezes, a própria família aceita, mas às vezes os outros gays na questão do relacionamento fica muito complicado e a gente fica pensando, poxa, nós adoramos shows drags, por que que a pessoa não pode se relacionar com a drag, né, amar, gostar, tá ali do lado, infelizmente vai entender a cabeça das pessoas, né. Eu acho que às vezes as pessoas não conseguem diferenciar o artista da arte, sabe, acaba meio que juntando tudo e se perde um pouco no personagem de como entender as outras pessoas. Bom, é, o universo drag é um universo muito bacana, você tem as suas referências drags, é, um ídolo, uma pessoa que você se inspira, uma pessoa que você vira e fala assim, poxa, nossa, que bacana essa artista, eu vou fazer isso, eu vou tentar, vou tentar criar algo parecido com o que ela faz pra tentar levar pro meu público, ou você criou a Silk com a personalidade, um perfil totalmente único, que não se inspira tanto em outras drags. Ó, obviamente a gente tem referência de outras drags, tanto internacional como nacional, inclusive uma drag nacional que, eu só, um minutinho, alô? Boa, não era nada. Ah, Silvete Montilla ligando. Silvete Montilla, vamos lá. Vou voltar um pouquinho, peraí. Pode voltar, vai. Sobre a questão da inspiração drag, né, poxa. Isso, obviamente eu tenho várias referências tanto nacionais quanto internacionais, mas eu acho que eu criei a Silk de uma forma muito única. Em relação em referências nacionais, eu sou obcecado, obcecado pela Alexa Twister. Eu acho que ela é uma artista muito legal. Gente, eu adoro a Alexa Twister, adoro, adoro uma pessoa, hum, ela, 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 ela é maravilhosa de drag, maravilhosa de menininho, no dia a dia, eu já encontrei no metrô, foi super atenciosa. Gente, show de bola, eu gosto de drag assim, eu gosto de artista assim. Eu sou completamente apaixonada pela Alexa por isso, porque eu acho que ela é competente em basicamente, basicamente, basicamente tudo, tudo que ela se propõe a fazer, além de ser uma pessoa fantástica, 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 fantástica. Sério, todo dia que eu encontro a Alexa, é como me apaixono de novo, porque ela é muito foda, muito foda. E é muito bom, né, quando a gente sente isso por um artista, né? Quando a gente estava em BH chegar, e nós víamos aí vários vídeos da Bluie, dos artistas aqui da Bluie, a gente ficava assim, poxa, Silvete, Itália, Michelle Summer, Alexa, Massa Pantera, um dia, e a gente ficava assim, de boca aberta, com toda a arte que essas pessoas faziam. E hoje, estando em São Paulo, conhecendo de perto, encontrando essas pessoas, a gente se encanta toda vez que a gente vê essas pessoas. É porque elas parecem que jogam o encanto a todo momento, né? Toda vez que você vê... A Itália como jurada. Sério, você não conseguia olhar pra Itália sem não rir. Ela consegue fazer, tipo, todo mundo rir. Só respirando, ela respira, você já tá rindo. A Itália, tipo, é fora do comum. É maravilhoso, né? Então, particularmente, nessa questão da inspiração, foi Alexa Twister. Sim, porque eu acho que ela é competente em basicamente tudo que ela se propõe a fazer. Ela é muito foda. Agora, você tem alguma outra admiração por algum outro artista nacional ou internacional que você se vê um pouquinho nessa pessoa? Que eu me vejo... Internacional, eu tenho, tipo, o meu top 3, que é a Raja, do Drag Race, a Nome Smalls, e a Aja. Eu acho que, tipo, se misturar, assim, as qualidades que eu gosto em cada uma, daria o que eu queria ser como drag, entendeu? Bacana. Então, se uma das 3 viesse pro Brasil fazer um show, uma apresentação, você estaria lá, sem sobra de dúvida. Inclusive, eu já fui no show das 3. Já? E tenho foto com as 3, inclusive. Olha, que bacana. No show da Aja, a gente tem foto juntas, da Nome Smalls, que, inclusive, teve, tipo, um mini concurso no show da Nome Smalls, e eu ganhei o concurso. A Nome Smalls levantou o meu braço falando que eu era vencedora, foi, tipo, emocionante. E da Aja, que eu fui em Curitiba encontrar ela, porque ela não ia fazer show em São Paulo. Então, eu fui lá e foi muito mágico, sério. Conhecer, tipo, as pessoas que a gente admira, assim, é muito foda. Esses dias eu andei ligando para uma colega minha, uma amiga minha, que não quer vir para o Brasil de jeito nenhum fazer show, que é a Lady Gaga, mas, às vezes, é difícil, sabe? A gente tentar convencer as pessoas, né? Eu não vou para o exterior, porque é questão da Covid, não tem como. Mas a gente aguarda essas pessoas virem aqui para a gente poder assistir um show, né? Bom, mas mudando de pau para cacete, bora então falar sobre a Academia de Drags, né? Como você reagiu ao convite para fazer parte da terceira temporada de Academia de Drags? Então, minha história com a Academia de Drags 3 vem um pouquinho antes, lá em 2016, que foi no meu primeiro ano de drag, basicamente, apareceu, eles divulgaram as seletivas ao vivo, que cada drag ia ter que fazer um show e o público selecionava quem passava e quem não passava. E eu participei da primeira seletiva junto com a Eslováquia e a Samantha Dior, e nós três passamos da primeira seletiva. Ainda a segunda seletiva só tinham duas vagas disponíveis e quem passou foi a Eslováquia, sendo que a gente ia... estava previsto para gravar a temporada no ano seguinte, que seria 2018, isso. A gente passou em 2017, 2016 foi a primeira, 2017 foi a segunda, 2018 ia gravar. Só que teve todo esse ato por causa de falta de patrocínio e tal, a gente ficou nesse tempo sem saber se teria ou não a Academia de Drags. Depois, esse... Não, ano passado, isso, ano passado, em junho, a gente recebeu um e-mail perguntando se a gente ainda tinha interesse em participar da Academia de Drags. Eu fiquei muito feliz que a Academia de Drags estava voltando e obviamente eu aceitei, sem pensar duas vezes. É, deve ser muito emocionante, né? Até porque está do lado de pessoas maravilhosas, como Silvete Motila, Cabral, não teve a Alexa, né? Imagina se tivesse a Alexa? Nossa, eu ia ter. Como? Ah! Alexa, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba aí que a Silke adoraria que tu tivesse aí em Academia de Drags, hein? Quem sabe? Quem sabe? Ela sabe. O tanto que eu falei que eu queria ela lá, ela não faz ideia. Mas, mas vai, dia 20, com certeza vai ver ela na Bluey, né? No final. Sim, espero que ela esteja lá. Alexa, também quero te ver, tá, mulher? Beijo. Bom, acho que pisar no palco da Bluey Space, você já fez algum show na Bluey? Ou foi a primeira vez que você pisou no palco da Bluey pra fazer uma apresentação? Tem algumas festas aqui em São Paulo que 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 tem lá na Bluey e a gente faz tipo warm-up, sabe? Ficar animando no palco e tal, enquanto não começa os shows e tudo mais. Isso eu já fiz várias vezes na Bluey Space, porém eu nunca fiz um show, show, show lá, sabe? Então, foi um pisar naquele palco sabendo que tipo era o momento ali foi foi mágico, foi bem mágico mesmo. Ainda mais por ser um palco com tantos recursos, com tanto espaço e com tanta história, né? É, e se você ganhar a academia de drags e for fazer um show na Bluey, você como seria o show da da Silk? Iria sair do elevador? Iria vir de cima do teto assim, pendurada? já imaginou isso? Como seria? Então, esse é o problema de ter tipo um show lá, é que você não sabe o que fazer, porque são muitas opções, você 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 quer tipo abusar de tudo que é proposto lá, sabe? Porque dá pra você sair do teto, dá pra você sair do telão, dá pra você sair do chão, dá pra você sair das laterais, o palco da Blue é um campo de várias possibilidades, é só pensando mesmo, tipo, parando e organizando as ideias e escolhendo o que você acha melhor pra aquela ocasião pra decidir, sabe? Porque são muitas opções, muitas opções. Bora deixar então esse pensamento pro dia 20, porque dia 20 tem final de Academia de Drags ao vivo e a gente vai descobrir quem vai levar o título aí de melhor aluna da Academia de Drags, hein? Eu espero que seja você, porque hoje a gente tá aí conversando com você, né? E também porque eu quero ver o show, mas agora, falando sobre as colegas, né, que estão juntas com você, você teve alguma afinidade, uma afinidade maior com uma delas? Ou você gostou de cara de todas, simpatizou com todas, ou existiu alguma birra com o bem? Eu sou uma pessoa muito sociável e tanto que elas estavam até zoando falando que se eu não ganhar o programa, o me simpatia é garantido porque todo mundo me adora, mas eu me simpatizei por todas, eu acho todas muito incríveis, eu tava me aproximando muito da Samy antes da gente ir pra recuperação, foi, tipo, muito triste ver a recuperação com a Samy, porque a gente tava se aproximando demais, inclusive nesse episódio, a gente tava, tipo, muito próximos, e... obviamente eu tenho amigas que são já fora do programa, que é a Eslováquia e a Akira, a Satine também eu já conhecia desde quando comecei a me montar, a Samanta Dior eu conheci na seletiva, a Titiago eu acabei conhecendo lá, a Ian que eu conheci lá, a Samy eu já conheci antes também, então foi, tipo, muito tranquilo eu gostar de todas porque são todas muito incríveis. Bom, gente, pra vocês que estão assistindo aí a live, nós não vamos dar spoiler, tá? Eu falei com as meninas, eu vou entrevistar, mas eu não quero saber nada, quem vai sair, quem deixou de sair, quem fez isso, porque eu também quero ter aquela reação de surpresa, igual o internauta que tá assistindo o vídeo, tanto que nos domingos que a gente tá aqui conversando, amanhã tem vídeo aí da academia, eu quero tá ali vibrado pra poder assistir, me emocionar, rir e torcer por quem estiver ali fazendo melhor. Então, sem spoiler, tá, Silky? Por favor. Não, pode deixar, daqui não sai nada. Bom, agora a gente vai falar sobre a questão da prova, né, que teve aí, que foi uma prova, assim, bem complicada, né, muito complicada, que era fazer uma paródia de uma música de ópera, uma letra engraçada, e depois se dublar. Gente, é difícil dublar um artista normal, imagina se dublar, é mega difícil. Como foi pra vocês isso, Silky? Esse desafio? Ainda mais que eu tava roca no dia, então, tipo, se fosse só pra eu cantar, daria pra eu cantar numa voz tranquila, mas como era uma ópera, tinha que ter um, tinha que ter um, os momentos de forçar a voz, que eu não tava conseguindo por causa da rockidão, entendeu? Então eu tive que me virar. Tanto que eu até perguntei se teria a possibilidade da Satine cantar no meu lugar e eu só dublar a Satine. Só que o diretor falou, não, 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 você que tá na recuperação, você que vai ter que cantar. Eu falei, tá bom, então não julgue com o que sair, hein? Aí beleza, saiu, o áudio ficou muito engraçado, a história que a gente fez ficou muito divertida, e... Eu tava reparando na história de vocês, né, eu fiquei entendendo, gente, será que é uma verdade secreta? É a Angel com a outra que tá naquela, que é romance lésbico, aquela safadeira, aquela coisa toda, uma desejando a outra, porque eu fiquei sem entender, eu falei, gente, será que uma tá de olho na outra ali? Aí depois vocês deram um beijo na boca, eu falei assim, gente, que duro safado, hein? Porque a minha personagem tava reclamando de ser feia, e não ter nenhum boy, sabe? Aí a outra, que era a Eslováquia, foi lá e deu a solução, dizendo que a gente não precisa de boy, a gente pode fazer entre a gente e tá tudo certo, sabe? Agora eu não sei aonde que ela tava falando que é feia, porque as duas make estavam maravilhosas, os figurinos estavam maravilhosos, eu não sei aonde, né? Tá pra nós, né? A gente pensou assim, vamos fazer um conceito vilã mesmo, vilã, malvadona, e ela... Cara! Ela tá triste pela ser feia, então a gente tentou caracterizar ela de uma forma muito malvada, sabe? A minha peruca, que é o meu penteado favorito, é um penteado que eu tenho muito orgulho de ter feito, que é aquele rosto pra cima, que é bem cara de vilã mesmo. Eu adorei, eu adoro cores fortes assim, eu acho que deixa a drag tão viva, né? Tão poderosa, eu acho maravilhoso cores assim. E a gente fez tipo a cara branca pra dar aspecto de ópera também, pra dar aquela coisa bem dramática, e o look da Eslováquia que era perfeito, né? Perfeito. E o bacana da apresentação de vocês é que, de fato, a gente remeteu a várias histórias, né? Da Cinderela, a Cinderela e a madrasta, da Carminha e a Nina, da... Da Angel com a outra lá, a Vilanzona. Gente, a imaginação foi tão longe, aflorou tanta coisa com a interpretação de vocês, que foi bacana, foi maravilhoso. Essa ideia. Claro que não deu pra prestar muita atenção no áudio, no que estava sendo falado na paródia, né? Justamente porque vocês estavam cantando um pouco baixo, como você falou, que estava rouca, né? Não estava conseguindo. Mas eu acho que se tivesse a voz ainda mais alta e a gente entendendo a letra, aí sim ia ficar foda. Ia ficar muito bom. Ia ficar absolutamente perfeita, né? Eu tenho muito orgulho do que a gente entregou, mas a gente poderia maiorar em vários aspectos. Bom, vamos ver esse pedacinho, então, e aí a gente volta comentando mais coisas polêmicas agora sobre o grupo que foi rival aí dessa competição. Falta o VT. Falta o VT. Falta o VT. O que eu vou fazer pra tirar um atraso? o VT. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? És mais fina que poder Na mão E comendo uma coisinha Primeiro porque eu me atraquei Foi numa quenga, naquela praça E agora o que eu vou fazer? Estou linda, porém amarrada Não tem mais daquele guarda-babão E moço, mocinho, moção Que sexes em seu barrigão Que sexes em seu barrigão Me tira daqui Olha tudo isso aqui Se você me soltar Eu vou te mostrar Surpresa que eu tenho aqui Solta a boneca, solta a boneca De volta aí, vocês acompanharam o VT da competição das meninas Foram dois grupos Eu achei mega engraçado também o trabalho da Sami Da... Ai, gente, da Yanka Yanka de menininho Achei mega engraçado A gente até conversou Que muitas drags Não aceitam fazer show A apresentação de menininho E ela disse que Topa tudo Que o negócio é arte mesmo, né? Você faria o mesmo? Faria Faria Pelo menos Inclusive eu admiro muito a Yanka Por isso que eu me identifico bastante Desse negócio de a gente se jogar Em absolutamente tudo, sabe? Se o desafio fosse a gente virar Sei lá, um pedaço de pizza A gente ia virar um pedaço de pizza E eu sei que ela se jogaria nisso tranquilamente Então é uma coisa que eu admiro muito na Yanka E eu me identifico também Tanto que vocês estão acompanhando aqui Em todos os vídeos Todas as lives Que a gente está entrevistando Quem quer ficar montadas, né? Mas também como de menininho Até porque o Academia de Drags Proporciona isso para quem está assistindo A gente conhecer como é Os personagens na vida real De menininho Como é no dia a dia, né? Isso é bacana, né? É muito bom a gente ver A Silk de menino A Yanka de menininho Então é bom, né? A gente ver que a pessoa é uma pessoa normal E que se transforma Quando está montado Bom, agora vamos meter a língua Não, meter a língua só da parte Da Silk Sobre o grupo que foi Competir com vocês Bom, o que você achou Sobre a apresentação da Sami E da Yanka? Eu achei genial Achei a paródia muito divertida O meu único ponto Que é em relação à prova É que pra mim A Sami não estava cantando uma ópera Tipo, ela estava Cantando Como se estivesse recitando, sabe? Então Eu acho que foi isso que acabou pesando No quesito da prova ser uma ópera De restante Eu achei os figurinos ótimos A história estava muito boa Estava tudo encaixadinho, sabe? Eu não tenho muitas ressalvas Em relação a isso Porque eu acho que as duas Entregaram um trabalho muito bom Os dois grupos Se você fosse o jurado Ou o conselheiro Também Excluiria Eliminaria A dupla Ou Salvaria? Eu sou muito suspeita pra falar Porque Eu queria que Por mim Ainda mais por ser uma temporada curta Com poucas queens Eu achava que Que não teriam problema Em levar todas pra final, sabe? Eu acho que seria Muito tranquilo Porque todas tinham muito pra mostrar Todas são muito talentosas Então O único quesito de eliminar elas É por não ter sido uma ópera O restante Eu acho que elas entregaram muito bem Muito bem mesmo Bom A gente A gente A gente viu muitos A gente viu muitos comentários Aí nos vídeos De pessoas que ficaram mega revoltadas Porque Falaram que Os conselheiros Não entenderam um pouquinho Sobre a questão da prova Que era A paródia em si Que não era tanto A questão da beleza E E aí Os internautas falaram Que Esse seria o motivo Da eliminação das meninas Que você Você e a E a Ai gente Esqueci o nome E a Eslováquia Estavam belíssimas De aparência De figurino De make E que os conselheiros Olharam isso A beleza E não em si A prova Que era A paródia Da ópera Eu discordo um pouquinho Porque a gente tava lá A gente sabe o que a gente entregou A gente sabe o nosso áudio completo A gente sabe a nossa história A gente sabe tudo que a gente entregou Então eu acho que em relação A prova A gente conseguiu atingir todos os quesitos Que era a ópera A paródia Que tava muito engraçada Por mais que teve alguns momentos Que não dava pra entender Ainda dava pra No contexto geral Da história Dava pra entender E os figurinos Estavam absolutamente impecáveis Em nível de ópera Então Eu acho que por causa disso A gente acabou ficando Porque as outras meninas Estavam lindas Obviamente Eu amei a Yanka de boyzinho Com o bigodinho torto Parecendo a MC Mirella E E a Sami Eu jamais imaginaria a Sami Fazendo algo engraçado Ainda mais porque a Sami A Sami é muito engraçada A Sami é muito engraçada Só que na cabeça dela Ela acha que ela não é Mas ela é muito engraçada E ela não sabe Tipo aproveitar isso Sabe E E o fato de não ter sido Uma versão de ópera A paródia delas Eu acho que foi isso Que acabou pesando mesmo Porque Eu creio Que a gente entregou Em todos os quesitos Entendi Entendi Por mais que o da estética Tenha sido o nosso Mais forte Se fosse pra Voltar agora No tempo Voltar nesse dia Que foi Gravada essa prova O que você mudaria O Silk? Eu acho que eu Que eu tentaria Deixar as palavras Mais claras Do que tentar forçar O nível da ópera Eu acho que Essa era a única coisa Que mudaria Porque em relação De história Em relação Da nossa produção Eu acho que tava Tipo tudo no ponto Sabe? Eu acho que o que pecou O que eu pequei Na verdade mesmo Foi eu tentar fazer A voz da ópera Em vez de focar Nas palavras Que eram pra ser ditas Entendi É Bom Se você tá assistindo Esse vídeo Deixa nos comentários Sobre o que você achou Da eliminação Da Sami E da Yanka E também O que vocês acharam Sobre a apresentação E a permanência Da Silk E da Slovakia Vale lembrar que Como diz a Fefe As meninas teriam Que chamar Montar o seu time E que O time também Iria Para A A eliminação Vocês Vocês não sabiam Que a pessoa ia junto Ser expulsa né? Não A gente não sabia A gente ficou sabendo Na primeira recuperação Meu Deus Como é que vocês ficaram? Tanto que na primeira recuperação Ficou na Slovakia Na segunda Eu tava com a Satine Sim Então tipo Porque você Foi praticamente A segunda recuperação O coração bateu Pela segunda vez Quase caiu pela boca E a da Satine Também foi a segunda Meu Deus A única que não tinha Uma recuperação De uma vez Era Yanka Sim Sim A primeira vez O que você sentiu Silk? Eu tava um pouquinho Frustrada Porque eu achei A recuperação da Slovakia Um pouco injusta E E eu também Não tava concordando Muito com as críticas Dos jurados Então eu tava um pouquinho Assim Meu Deus Se eliminarem a Slovakia Eu vou ficar muito puta da vida Eu não tava muito ligando Pra mim Sabe Eu acho que Em relação Eu e a Sam A gente se identifica Muito com isso Se a gente saísse A gente ia sair de cabeça erguida Porque a gente entregou O que a gente queria entregar E tá tudo certo Mas Eliminar outra pessoa Eu acho que era isso Que tava pesando Sabe Levar outra pessoa junto Eu acho que era isso Que era o que realmente Tava doendo E muito menos amizade Ainda tem Levar a amiga junto Poxa Pois é Bem puxado A Slovakia Ela falou assim Ela falou assim Eu ainda tenho que levar Minha amiga Nossa Ela ficou mega Assim Chateada Né Dessa questão Ela tava muito chateada E é compreensível Porque é muito horrível Essa dinâmica De levar Alguém com você Podia fazer isso Era nesses realities No BBB Na fazenda Porque aí elimina O povo que não presta É E até muito bom Tchau Pessoal dos realities Já ficam de olho Na academia Já pegam algumas dicas Aí Porque Aqui é povo Que não Tá dando certo Ali Já leva junto Não precisa nem Ser de amigo não Já leva junto Já saem dupla Já Pra fora do reality Por favor Façam isso Por favor Bom A gente tá Tá acompanhando Aqui Os desfechos De academia de drag Mas A Silk Também não é só drag queen Ela também É Uma gamer Sim Eu sou estrela Toda terça Sexta Sábado e domingo E a gente joga As mais variadas de jogos E a gente fica assistindo Só pra salvar Daí fica aquela coisa Né A pessoa quer ver a Silk Montada lá Quando não vê Faz o que? Fica chateada E aí? Não Não O pior é que eles me cobram mesmo Teve uma época Que eu tava sem me montar Nas lives E eles começaram A me chamar de ex-drag Foi tipo Muito engraçado Mas eles sabem Os dias que eu me monto Que geralmente é no fim de semana Mas durante a semana Às vezes eu também faço Umas maquiagens E todo final do mês Porque quando eu recebo Da Twitch A gente faz uma maquiagem meme Eles escolhem o meme Que eles quiserem A gente faz uma maquiagem Só de zoeira Não tem o bicho de ser bonita Isso é engraçado Eu já fiz uma maquiagem Jogando de Hello Kitty E foi a pior Hello Kitty Que eu fiz na minha vida Uma maquiagem com cara de cobra E eles adoram Eles amam muito de verdade É bem diferente Ver drags fazendo streams Assim de games Eu acho fantástico Tem uma que eu sempre acompanho Que é a Passiva Ela faz umas lives maravilhosas Jogando Minha filha É muito bom E até um link O nome do usuário Passiva Aí quando aparece lá Passiva e está fazendo uma live Aí eu fico assim Bacana E enche de gente Enche E você já ri Só por causa do nome Já é muito engraçado Sim, sim Na hora que você recebe A notificação Você Mas é muito bacana Bom Bora acompanhar agora Um VT A qual Foi a eliminação Da Samy E da Ianka E a gente volta Para poder finalizar Esse bate-papo Maravilhoso Confere só Oi gente Estamos de volta Aqui agora É a hora da verdade Vamos ver quem sai E quem fica A direção já me avisou Já me passou aqui Que eu não posso ter pena De ninguém Por mais que a gente Fica com o coraçãozinho Apertado Mas hoje Realmente Duas de vocês saem É o nervosismo Não só de vocês Estão aí Vocês podem ter certeza Que eu aqui também Estou assim Eu queria chamar O primeiro grupo A frente Que é Da Silk A nota Da Eslováquia Foi 27 E você tem imunidade E você está liberada Tá bom? Agora é o seguinte Primeiro eu vou falar O Silk Quem sairá com você Se por acaso Você seja eliminado Seria quem? A S A Satine Portanto Kira Você já está salva Obrigada Você pode Agora vamos Vou chamar o segundo grupo Que é da Sammy Queen Por favor A frente É É o seguinte Samanta Você teve a maior nota Entre as três Portanto Você está salva Tá bom? Pode comemorar Que você continua no programa A diferença Entre as outras duas Foi uma diferença Muito pequena Titiago Sua nota Foi 26 E a Ianka Teve uma nota De 24 E portanto Titiago Você está também Liberada Mas Ianka Se a Sammy For eliminada Você também Será Agora nós temos Quatro drags Uma dupla Vai deixar A gente Hoje E hoje A gente não tem mais como Hoje Realmente Sai duas Vou dizer mais uma vez Que para ser Uma grande drag Que persiste E ultrapassa As gerações Vocês tem que saber Trabalhar De forma Coletiva Em grupo Portanto Nos deixará hoje Essa competição Da academia De drag Três Ai gente Não tem como Ter um comercial Na ópera Eu acho que eu vivi Meu momento O único problema É que eu estava com um pouquinho De dificuldade Na música Porque eu estava roca Eu estava cantando roca Sabe o que é isso? Eu acho que vocês não sabem O que é cantar roca Vai de retro Com isso ai Eu sou muito Apertadinha Tem nenhum comercial? Gente olha Sejam felizes Nos seus trabalhos Na sua vida Independente De resultado Eu tenho certeza Que vocês duas Que também sairão Hoje Vão se dar super bem Vão correr atrás Dos seus sonhos Eu acho que o nosso grupo Vai ganhar Porque o nosso grupo Foi melhor Igual eu falei A gente colocou O início O meio O fim O figurino Eu arrasei também Estava impecável Toda no brilho E eu acho que a gente Colocou o humor Que foi a Yanka Entrando no palco Que ninguém esperava Que ela estaria De out of drag Toda desmontada É com o coração apertado Que eu vou ter que falar As duas que saem hoje E as duas que saem hoje Do Academia de Drag 3 São Sami e Yanka Vocês deixam o programa hoje De volta com mais uma live Mais um vídeo Aqui no nosso canal Recebendo o Silk Que está participando De Academia de Drags 3 Bom Me comenta um pouco Sobre a questão Da eliminação As duas tiveram Que sair Mas se elas Tivessem que voltar Você acha que seria Bacana Silk? Eu acho que seria o máximo Uma pescagem Como eu disse Por ser um elenco tão pequeno Uma temporada tão curtinha Eu não veria problema De ter todas Indo até o final Todas tem tantas Para mostrar Tem tantas vertentes De drag Que poderiam ser abordadas E elas entregariam Muitas variedades Nos desafios Eu acho que Que eu não ligaria não Viu? De ter eles voltar E ainda mais gás Ainda Seria uma repescagem bacana Eu acho também Que seria uma repescagem bacana Nem que fosse só uma Delas voltasse Acho que já ia mexer Ia fazer um alvoroço Dentro do programa Sim, já ia mexer Totalmente na dinâmica Ia ficar bem interessante Se uma delas voltasse Bom O nosso bate-papo Vai chegando ao fim Queria agradecer a Silk Por ter dedicado Um tempinho aí Em pleno final de semana Para poder conversar com a gente Quero assistir aí A gente viu só um trechinho Da stream dela Mas quero acompanhar mais Dizer que foi muito bom Tê-la aqui no canal Espero que a gente se encontre Dia 19 E também dia 20 Espero que alguém aí Vença E que a gente seja lá Para poder fazer Essa cobertura maravilhosa E já deixa o arroba O arroba está aqui Silk Super fácil Gente Segue a Silk Lá acompanha Porque tem muita coisa Maravilhosa Tem alguma novidade Para já falar para a galera? Primeiro que eu queria agradecer Jornal do convite Por estar aqui Para falar um pouquinho Sobre a academia Gente Eu faço live todos os dias Na Twitch Não, todos os dias não É terça, sexta, sábado e domingo Na Twitch E vocês são todos bem-vindos É muito divertido Vocês vão adorar Eu tenho certeza E não se esqueçam Que dia 20 Tem a final da Academia de Drags Que independente De eu estar na final ou não Todas as meninas estarão lá Então se você Quer lá dar um abraço Na sua favorita Conversar com ela Falar que estava torcendo por ela Serão todos muito bem-vindos E eu prometo Que serão só espetáculos Nessa noite Gente, amanhã tem episódio Tem quinto episódio De Academia de Drags 3 No YouTube Então não perca Oito horas da noite E para você Que quer acompanhar A final no dia 20 Entra lá no site Para poder comprar O seu ingresso E fazer parte Desse momento histórico Do YouTube Muito obrigado Então Silky A gente vai conversando Muitos projetos Vindo aí Espero te ver mais Aqui no canal E é isso Um beijo Um pedaço de queijo Um beijo Até depois Espero que vocês aí de casa Tenham gostado Dessa entrevista maravilhosa Com a Kisuke Com a Fiuk Não gente É com a Silky Muito obrigado Silky Por sempre Ter Nos atendido Com muito carinho E a Silky É uma das alunas Que continua Em Academia de Drags Mas Vamos acompanhar Os próximos episódios Para saber Tudo que vai acontecer Nesse reality Que está movimentando A internet Um abraço especial Para a Silvete Montilla Para toda a produção Do Academia de Drags Alexandre Cabral O Alexandre Raskovic Acho que é isso mesmo Afrouxou um pouco A dentadura aqui Mas acho que é isso mesmo Toda a equipe Que está fazendo Esse projeto Vale a pena lembrar Que não tem patrocínio Então se você Quer empresa Quer patrocinar A Academia de Drags Manda ver aí Patrocina esse projeto Porque é muito Muito importante mesmo Ter o apoio De várias empresas Para fazer com que Esse projeto Cresça cada vez mais Acesse o nosso site Está aparecendo aqui embaixo O site Mundogtv.com.br É sempre muito bom Receber vocês lá Porque está cheinho De notícias Cheinho de babados Quentinhos Para vocês Esperando Queria agradecer também Ao site TV Show Nosso parceiro Que sempre está com a gente Em todos os nossos vídeos Eu vou ficando por aqui Mas nós temos um encontro Marcado no próximo domingo Ou quarta-feira Não sabemos Mas fiquem ligadinhos Porque a gente vai postar Mais Alguns spoilers Para vocês Aqui Nas nossas redes sociais No YouTube E no nosso site Muito obrigado E até a próxima live Tchau Tchau E se você gostou Do conteúdo de hoje Dá uma espiadinha No nosso site Mundogtv.com.br Porque está Cheinho de novidades E notícias Para vocês Tchau 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 Tchau